No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, treze de novembro de dois mil e dezoito. E hoje é o dia mundial da gentileza. E aniversário de Cabo Frio na região dos Lagos do Rio de Janeiro, que completa quatrocentos e três anos. Estes são os destaques desta terça-feira. Manchete. Secretaria Municipal de Transporte aplica nove multas por cobranças indevidas de tarifas em linhas de ônibus. Tenda do Consumidor realiza serviços no centro do Rio de Janeiro. Câmara dos Deputados conclui a votação da medida que cria a linha de crédito para as Santas Casas. Ministério da Saúde recomenda imunização contra a febre amarela antes do verão. Relatório da ONU aponta que o Irã respeita compromisso de acordo nuclear. União Europeia e Mercosul negociam para avançar a resolução antes da chegada de Jair Bolsonaro à presidência do Brasil. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A Guarda Municipal do Rio recebeu uma nova frota de veículos para fazer o patrulhamento pela cidade. Os 287 veículos alugados, dentre carros e motocicletas da instituição, também trocaram a cor bege pelo azul. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, afirma que o aumento da frota representa mais segurança para a população. A Guarda conta agora com 440 veículos para patrulhamento. A renovação da frota foi possível através de recursos do Fundo Especial de Ordem Pública. O novo prazo de contrato é de 24 meses e inclui também a manutenção preventiva e corretiva dos veículos. A campanha contra a raiva chega à Zona Norte neste sábado e essa ação vai vacinar gratuitamente cães e gatos em 163 postos fixos e 5 itinerantes que vão funcionar até às 5 da tarde. É a segunda etapa da campanha que começou no dia 20 de outubro por bairros do centro, zona sul e parte da zona norte. O projeto conta ainda com mais três etapas. Além dos postos fixos, 5 combis vão rodar os locais de difícil acesso no sábado de campanha das comunidades da Maré, Manguinhos, Nova Holanda e Jacarezinho, para alcançar a meta de 500 mil animais vacinados ao final. E as vacinas são repassadas pelo Ministério da Saúde, responsável pela aquisição. A Secretaria Municipal de Transportes realizou uma ação em Campo Grande para verificar a cobrança indevida de tarifa em linhas de ônibus que circulam na Zona Oeste. A equipe aplicou nove multas ao consórcio Santa Cruz, responsável pelas linhas 821, 835 e 838, por cobrança do valor de passagem diferente do estabelecido. Além dos preços irregulares, outras sete multas por vistoria vencida, má conservação, ar-condicionado inoperante e circulação com frota abaixo do determinado foram aplicadas. Ao todo, são 16 autuações e três ônibus da empresa Pegaso foram lacrados por apresentarem vistoria vencida. E a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vai atender a população no centro do Rio. Uma tenda com o serviço vai ficar instalada até esta quarta-feira no Largo da Carioca. Os interessados podem comparecer ao local de nove da manhã às cinco da tarde. As questões que não puderem ser resolvidas no mesmo dia vão ser enviadas para a sede da Codecom. Os interessados em entrar em contato com a comissão para tirar dúvidas ou fazer reclamações de serviços e produtos podem também utilizar o atendimento telefônico Disque Defesa do Consumidor, que é o número 151. No Rio de Janeiro, 11 horas e 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do culto e lazer de hoje, Jade? O fotógrafo Raimundo Santa Rosa apresenta a nova exposição Hoje o Olhos, no Centro Cultural da Light, no centro do Rio de Janeiro. A mostra conta, através dos olhos de crianças negras de diferentes partes do mundo, um sentimento semelhante entre elas. O espectador não sabe de que lugar é a criança retratada, a menos que vire a foto. O artista afirma que essa omissão é proposital para despertar a curiosidade do visitante e assim o público percebe a semelhança entre os diversos povos. A entrada é gratuita. As visitas podem ser feitas até o dia 30 deste mês. O Centro Cultural Light fica na Avenida Marechal Floriano, número 168. Com o feriado de quinta-feira e o ponto facultativo na sexta, esta semana a Biblioteca Volante João Antônio, da Prefeitura, só vai estar em dois bairros, das 10 da manhã às 2 da tarde. Para empréstimo gratuito de livros, hoje o atendimento é em Coelho Neto e quarta no Jardim América. Os interessados devem apresentar documentos de identificação e comprovante de residência. A devolução acontece duas semanas depois, quando a Biblioteca Volante retorna aos locais. De segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, o Galpão de Artes Urbanas da Colúrbia está com a exposição imprevisíveis reciclados, esculturas de lixo e asa da imaginação em cartaz. Os artistas transformam o lixo em arte, utilizando materiais recicláveis, como pé de cadeira, secador de cabelo, controles remotos, serras, lâmpadas, tampas e dentre outros materiais. O galpão fica na Avenida Padre Leonel Franca, sob o viaduto Lagoa Barra, na Gávea. A entrada é gratuita. A Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa apresenta o espetáculo musical ABBA, People Need Love, com canções do famoso grupo sueco. A trama se passa no Central Park, em Nova York, e promete muita diversão ao som de canções como Dancing Queen, Vulevu, SOS e muitas outras. A peça acontece de quarta a domingo, às 4 da tarde e às 7 da noite. A Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa fica na Praia do Flamengo, número 340, na zona sul do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com céu claro, a umidade relativa no ar é de 78%. E para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, na ilha do Governador, 31 graus. A Caixa Econômica Federal interrompeu a aprovação para novas operações de financiamentos da faixa de um salário e meio do programa Minha Casa Minha Vida. Através de uma nota, o banco informou que o orçamento disponibilizado para o segmento neste ano foi utilizado em sua totalidade e, por isso, novas contratações serão realizadas só a partir do início de 2019. A Caixa informou que o orçamento para este ano, no programa, é de 57,4 bilhões de reais e, até o momento, foram contratadas cerca de 4,7 milhões de unidades habitacionais. A decisão do banco vale apenas para novas solicitações. As operações em tramitação podem ser concedidas, caso estejam dentro das conformidades das regras do programa. O economista Joaquim Levy aceitou o convite para presidir o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Ele foi convidado pela equipe de Paulo Guedes, confirmado para o Superministério da Economia, e a informação divulgada por sua assessoria. É o primeiro na equipe econômica do governo Jair Bolsonaro. Com a experiência na administração pública, Levy foi ministro da Fazenda de Janeiro, a dezembro de 2015, no segundo mandato de Dilma Rousseff, com a promessa de realizar um ajuste fiscal para conter os gastos públicos. E, na semana passada, Bolsonaro afirmou que pretende abrir a caixa preta do BNDES, em referência a empréstimos suspeitos negociados em gestões anteriores. A Câmara dos Deputados concluiu nesta segunda-feira a votação da medida provisória, que criou uma linha de crédito para santas casas e hospitais filantrópicos que atendem pelo Sistema Único de Saúde. A MP foi editada pelo presidente Michel Temer em agosto e está em vigor desde a publicação no Diário Oficial da União. Para se tornar uma lei em definitivo, precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Durante a sessão desta terça-feira, os deputados analisaram os destaques para modificar a redação original da MP, e, como a votação foi concluída, agora a medida provisória vai seguir para a análise do Senado. Pela proposta aprovada pelos deputados, 5% das aplicações do FGTS podem ser destinadas às santas casas e aos hospitais filantrópicos que atendem pelo SUS. E por conta da proximidade do verão, o Ministério da Saúde emitiu um alerta para que populações que moram em áreas onde há recomendação da vacina contra a febre amarela busquem a dose de forma antecipada, antes do período de maior transmissão da doença, entre dezembro e março. Localidades recém afetadas pelo vírus e de grande contingente populacional, como as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, permanecem com um quantitativo elevado de pessoas não imunizadas e em risco de adoecer. De acordo com a base, o objetivo do alerta é evitar correria e longas filas em busca da imunização. A cobertura vacinal para a febre amarela deve ser de, no mínimo, 95% da população. No Rio de Janeiro, 11 horas, 35 minutos. Ciência e tecnologia. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades da ciência e tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. Uma agência de notícias chinesa apresentou um casal de apresentadores virtuais de noticiários televisivos. Essa ação é mais um passo do que Pequim tem em relação com a inteligência artificial. Até o momento, a dupla de hologramas apenas faz a leitura do texto introduzido no sistema informático, diferentemente de outros robôs inteligentes, que são capazes de refletir e tomar decisões de forma autônoma. Falando sobre o Facebook, muitos usuários relataram que a rede social ficou fora do ar por volta das 4 horas da tarde desta segunda-feira, quando várias pessoas tentaram acessar suas páginas e perfis, receberam uma mensagem alertando sobre o erro. O respectivo problema não foi relatado somente pelos brasileiros, mas também no exterior. Usuários reclamaram de que a página do Face saiu do ar. Até o momento, a empresa não fez pronunciamento oficial em sua página sobre o assunto. A situação ficou normalizada às 4h30 da tarde. Já a startup com origem na Nova Zelândia, Rocket Lab, situada nos Estados Unidos, fez o primeiro lançamento comercial com sucesso. Depois de duas vezes adiada por problemas no motor, a viagem foi realizada com êxito neste mês. A ideia da Rocket é democratizar a órbita, permitindo que companhias e instituições alcancem o espaço sem precisar de foguetes enormes exclusivamente para elas, como as demoradas e custosas missões da SpaceX. Já os esportes, principalmente o futebol, têm se beneficiado cada vez mais com a inclusão da tecnologia. Seja com a ferramenta de assistente de vídeo ou da utilização de sensores para recolher dados, o futebol tem sido alvo de uma modernização que está prestes a acessar uma nova fase, com a inclusão de inteligência artificial. O Chelsea, clube de futebol inglês, pretende começar a usar a investigação obtida por via de inteligência artificial nos treinos de equipe, que vai ajudar os jogadores a perceberem como podem tomar decisões mais acertadas dentro de campo. E essas foram as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias, em Vida com a Economia. Cadernetas de poupança com aniversário. Hoje, reina 0,3715% e o dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 13,7610 para a compra, R$ 13,7623 para a venda. Euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,2300 para a compra, R$ 4,2326 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954,00. A inflação de outubro medida pelo IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, foi de 0,89% e a Bovespa opera em alta, de 0,03%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Um caça FA-18 das tropas americanas alocadas no Japão caiu no mar ao sudeste de Naha, capital de Okinawa, sem deixar vítimas. De acordo com a frota do Pacífico da Marinha Norte-Americana, a tripulação conseguiu deixar o aparelho antes do impacto. Ainda segundo o comunicado, a aeronave teve um problema mecânico, que resultou na ejeção da tripulação enquanto realizava operações rotineiras. Porta-aviões reatou suas operações normais e o acidente está sob investigação. O USS Ronald Reagan está atualmente na base de Iwakuni, no oeste japonês, e no último dia 8 concluiu manobras com as forças de autodefesa do Japão na região. Os líderes separatistas para a Rússia venceram, como estava previsto, as eleições locais no leste da Ucrânia. É o que apontam os resultados quase definitivos publicados nesta segunda-feira, em uma votação considerada ilegítima por Kiev e pelos países ocidentais. Os habitantes dos territórios separatistas foram às urnas no domingo para eleger presidentes e deputados para as duas repúblicas populares, autoproclamadas pelos rebeldes em Donetsk e Lugansk, que há quatro anos escapou do poder de Kiev. De acordo com as comissões eleitorais de ambos os territórios, com 95% dos votos contados, os atuais chefes interinos ganharam a votação. O Irã continua respeitando os compromissos do acordo nuclear alcançado em 2015 com as grandes potências. A afirmação foi dada pela Agência Internacional de Energia Atômica em um relatório trimestral, publicado uma semana depois da entrada em vigor de novas sanções americanas contra Teherã. A agência da ONU confirma especialmente que no início de novembro o Irã não havia enriquecido urânio a níveis proibidos, nem efetuado armazenamentos ilegais. O objetivo é garantir que o país não esteja se equipando com a bomba atômica. Este anúncio é feito depois que Washington restabeleceu as sanções que haviam sido suspensas após acordo, do qual os Estados Unidos saíram de forma unilateral em maio. A União Europeia e o Mercosul iniciaram uma nova rodada de negociações com o objetivo de avançar o máximo possível nos assuntos pendentes para um acordo de associação antes que Jair Bolsonaro tome posse como presidente do Brasil em janeiro. As equipes negociadoras dos dois blocos se reúnem em Bruxelas para as conversas que vão durar previsivelmente até a próxima sexta-feira. No entanto, fontes do bloco europeu explicaram que a rodada pode se alongar em função de processos obtidos, ou melhor, progressos obtidos. E a União Europeia e o Mercosul negociam desde o ano de 2000, com grandes desafios, o acordo com base em três pilares, o diálogo político, a cooperação e o livre comércio. No Rio de Janeiro, 11 horas e 41 minutos. Giro de Repórteres 29% dos candidatos inscritos deixaram de fazer o Enem, e o repórter Tiago Marcolini tem mais informações. O Exame Nacional do Ensino Médio deste ano teve mais de um milhão e meio de candidatos que não compareceram à prova, o que representa pouco mais de 29% do total de inscritos. O número superou de ausentes no primeiro dia de exame, no dia 4 de novembro, que foi de quase 25%. Neste domingo, os estudantes tiveram 30 minutos a mais de duração em relação ao ano passado para resolver as questões de matemática e ciências da natureza. Foram mais de 10.700 locais de prova e mais de 5 milhões e meio de inscritos. Segundo o Inep, que organiza o Enem, 66 estudantes foram eliminados, sendo 64 por descumprimento de regras do edital, um por problemas na revista antes da prova e um por recusa de coleta de dado biométrico. De acordo com o governo, foram gastos R$ 626 milhões no Enem deste ano, R$ 168 milhões a menos do que no ano passado. A divulgação do gabarito do caderno de questões está marcada para esta quarta-feira, dia 14. O resultado sai no dia 18 de janeiro de 2019. Reportagem Tiago Marcolini. E a atriz Maite Proença pode ser a nova ministra do meio ambiente. Mais informações com o repórter Tiago Marcolini. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, cogita indicar a atriz Maite Proença para o cargo de ministra do meio ambiente. O nome foi levantado por um grupo de ambientalistas, economistas e pesquisadores. Mesmo sem filiação partidária ou atuação política, a atriz teria bom trânsito na área ambiental e também com ruralistas. Maite também tem boa relação no círculo mais próximo de Bolsonaro. É ex-mulher e tem um filho com o empresário Paulo Marinho, um advogado empresário e pecuarista ligado ao presidente eleito. A própria atriz, entretanto, explica que seu nome, por enquanto, é apenas uma ideia. Segundo ela, a ideia é tirar o viés ideológico a que o setor ambiental ficou associado e cita que é importante trazer um nome para a pasta para abrir as portas que se fecham para os ecologistas. Maite Proença, de 60 anos, é uma das signatárias da carta enviada por lideranças ambientais a Bolsonaro logo após a eleição. A atriz, a escritora e a apresentadora nunca exerceu qualquer cargo político. Com colaboração de Juliana Gonçalves, reportagem Tiago Marcolini. A Justiça Eleitoral apura 25 mil irregularidades na prestação de conta de candidatos. E o repórter Marquesan Araújo tem mais detalhes. O Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral, composto por diversos órgãos de fiscalização, identificou mais de 25 mil irregularidades nas prestações de contas dos candidatos nas eleições deste ano. Os investigadores trabalham com a suspeita de que artifícios empregados por empresas possam ter beneficiado candidatos a deputado, senador, governador e presidente por meio de doações. A prática é proibida por lei. Caso as fraudes sejam confirmadas, tanto os doadores de campanhas como os próprios políticos beneficiados podem sofrer punições que vão de multa até cassação do mandato no caso dos eleitos. As investigações apontam que funcionários de uma mesma empresa doaram dinheiro para um mesmo candidato. Os investigadores suspeitam que esse seja um meio de burlar a proibição de financiamento pelas empresas. Também foram identificadas doações de pessoas cadastradas no Bolsa Família, cujos valores são incompatíveis com a renda declarada. Além disso, houve ainda situações em que o doador já havia falecido, segundo o registro de óbito. O núcleo de inteligência envolve especialistas do Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Receita Federal e Polícia Federal. Até o fechamento desta matéria, nome dos candidatos que poderiam estar envolvidos nas irregularidades não tinham sido divulgados. Reportagem Marquesan Araújo. Setor produtivo ganha fôlego para investimento em novas tecnologias. Mais detalhes com a repórter Camila Costa. Um estudo financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para a Implantação da Internet das Coisas no Brasil foi o ponto de partida para um dos maiores investimentos em tecnologias digitais no país. O Banco, o Senai e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial destinaram 15 milhões para apoiar empresas que se disponham a incorporar a Internet das Coisas no processo produtivo. O investimento será por meio do Edital de Inovação para a Indústria. Os recursos serão aplicados, por exemplo, em obras de infraestrutura de laboratórios, na compra de equipamentos nacionais importados e de softwares da remuneração da equipe, entre outras despesas necessárias para a realização dos projetos. Os recursos serão aplicados, por exemplo, em obras de infraestrutura de laboratórios, na compra de equipamentos nacionais importados e de softwares na remuneração da equipe, entre outras despesas necessárias para a realização dos projetos, prioritariamente nos segmentos das indústrias automotiva, têxtil, mineradora e de óleo e gás. Segundo o gerente de operações do Senai, Gustavo Leal, o Edital de Inovação ajuda empresas há mais de 10 anos e este aporte quer otimizar a produtividade no Brasil por meio da incorporação de novas tecnologias, como a Internet das Coisas. É muito importante para a indústria brasileira a incorporação dessas tecnologias digitais. Isso é uma enorme oportunidade de aumento de produtividade. E muitas das empresas ainda desconhecem isso. Então o objetivo dessa chamada específica é exatamente difundir o uso dessas tecnologias no processo produtivo das empresas. A contrapartida das empresas poderá ser por meio de outros instrumentos de crédito do BNDES ou de parceria com os Institutos Senai de Inovação. Para o professor da Universidade de Brasília, Antônio Isidro Filho, especialista em inovação e estratégia, a Internet das Coisas permitirá a maior conectividade das pessoas com melhor uso de recursos e maior assertividade na tomada de decisões. Então a Internet das Coisas vai permitir uma maior conectividade das pessoas, fazendo o melhor uso de recursos e melhoria da tomada de decisão. Então, por exemplo, se você tem vários sistemas que estão interconectados dentro de uma empresa, por exemplo, você vai ter condições de ter inúmeros indicadores que vão te ajudar na melhor alocação de recursos. Melhor hora de contratar, melhor hora de fazer a aquisição com o fornecedor, melhor hora de aumentar a produtividade, ou melhor hora para você diminuir um pouco a produção caso o mercado não esteja absorvendo. Esse é um exemplo de como as tecnologias estão impactando as relações de trabalho e as relações do mercado. E aquela que mais se fala hoje é o blockchain. É a possibilidade, por meio tecnológico, você desburocratizar as relações de mercado a partir da validação e da segurança nas transações que as pessoas vão estabelecer no mercado. As empresas ou consórcios interessados em participar da chamada devem apresentar um plano de inovação com a proposta detalhada de montagem e operação das experiências. Cada projeto terá financiamento mínimo de um milhão, dos quais serão destinados recursos não reembolsáveis, que poderão chegar a 50% dos itens financiáveis. Reportagem Camila Costa Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Clubes cariocas terão grandes desfalques na próxima rodada do Brasileirão e vocês dois vão contar tudo para a gente agora. Verdade, Claudio Salles. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Mirosmar. Olá, amigos ouvintes e companheiras aqui da mesa. Vamos falar, né, desses desfalques da rodada do meio de semana do Brasileiro. É, chega aquele momento, o reta final do Campeonato Brasileiro, os jogadores começam a sentir o peso da reta final da temporada, né, principalmente essa que foi bem extensiva para os grandes clubes. Todos os jogos, quarta, quinta, sábado, domingo, segunda, terça, acabam sentindo o momento. E chega também aquela parte que os jogadores também começam a sentir também, não só as lesões, mas também as suspensões. Vamos começar com a parte de lesões que pode prejudicar principalmente o Vasco da Gama. O Vasco, ontem, o atacante argentino Max Lopes, ele teve que levar sete pontos após uma dividida no jogo contra o Grêmio. Ele sofreu uma fratura, não foi constatada uma fratura, mas ainda não é certa a presença dele no jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Como se não bastasse isso, o técnico Alberto Valentim ainda não vai poder contar com o Iago Pikachu, que tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Grêmio. O Martins Silva também é outro desfalque, mas por conta da seleção uruguaia, né? Então, três desfalques são as três principais peças do Vasco, embora o Martins Silva falhou no último jogo, é uma grande peça do Vasco, como o Martins Silva, que o Max Lopes, no caso, o atacante também, e o Iago Pikachu, que praticamente foi o melhor jogador do Vasco no ano. Não só nesse ano, o ano passado também foi o principal nome da equipe do Vasco, e perde também a questão da polivalência, né? Porque ele pode atuar no meio campo, na lateral direita, quando o time precisa. E uma partida fundamental em casa contra o Atlético Paranaense, na encaminhada para fugir do rebaixamento. É, e o Atlético Paranaense é um time enjoado. Ele já mostrou isso, eu lembro do jogo com o Internacional, que ele vendeu muito cara a derrota, porque ele jogou de igual para igual, e olha que estava com o time em reserva. E engraçado que você falou dos times, né? Estar com muitas lesões. A maioria focou no estadual, e o Atlético Paranaense botou um time alternativo. Tanto que chegou nessa reta final, eles estão voando fisicamente. Verdade, estão disputando dois campeonatos de frente em ação americana, no qual o Atlético tem a vantagem contra o Flamengo. Não digo que está encaminhado, porque tudo pode acontecer aqui no Maracanã, mas já está com uma boa vantagem diante do Flamengo. Boa margem. Uma boa margem, bem lembrado. E outro problema que também prejudica, que eu já falei aqui, que é a questão dos cartões. E isso vai prejudicando principalmente o Flamengo. Só para o jogo de quinta-feira contra o Santos, o técnico Dorival Júnior não vai poder contar com o lateral René, e nem com os meias, o Ilharão e também com o Lucas Paquetá. Ambos tomaram cartão amarelo com o jogo contra o Botafogo. Tudo indica que o Diego volta. Não se sabe ainda qual vai ser a função dele. Se ele pode jogar mais na frente, ou tentando ajudar na marcação. Tem outras pessoas também. Dorival Júnior pode calar por eles na mota, Rômulo também. E o Flamengo tem que quebrar a cabeça. E é um jogo dificílimo contra o Santos, que podemos dizer que é um adversário direto. É, e o Santos também perdeu alguns jogadores para partida contra o Flamengo. Então é um jogo que vai ser muito assim, misturado e mesclado, vou dizer nessa parte. Sim, podemos dizer que no caso do Santos, o Brian Ruiz vai estar defendendo a seleção costarriquenha. Sim. O Carlos Sanchez vai defender a seleção uruguaia, né? Uruguai, né? Se não falha a memória. Você vai ver na Argentina, não? Eu vou mostrar essa informação até o final desta edição do Rio Xotivo. E também outros jogadores que vão estar com suas respectivas seleções. No entanto, ele vai poder contar com o retorno do Diogo Bituca, que é um dos principais nomes do time do Santos. E o Gabigol. E o Gabigol, ambos cumpriram suspensão... Gabigol, cartilheiro do campeonato. Verdade. E ambos cumpriram suspensão na partida que aconteceu na noite de ontem, no qual o Santos perdeu para a Chapecoense, e com ela também a possibilidade de entrar no G6. Resultado que foi horrível para o Botafogo, para o Vasco e para o Fluminense. É isso, só para a gente ter uma ideia do que você acabou de falar, a Chapecoense agora está na porta para sair da zona de rebaixamento. Está empatado com o Sport, ambos em 37 pontos. A Chapecoense só perde no critério de vitórias, já que a equipe do Pernambuco tem 10 e a Chapecoense. E acaba todo mundo se aproximando ali e acirrando ainda mais essa disputa. São sete times tentando fugir das três vagas que restam ainda para a Série B. Tanto que o Fluminense e o Botafogo tem 41 pontos, então ali no meio da tabela, entre décimo e décimo segundo lugar, só está a quatro pontos da Chapecoense. Ou seja, subiu a margem da pontuação da zona de rebaixamento com essa vitória da Chapecoense. Falando ainda em desfocos, o Botafogo também vai ter um outro nome que não vai poder atuar no jogo justamente contra a Chapecoense. O jogo que acontece na quinta-feira é o Rodrigo Lindoso, ele que vem atuando bastante sob o comando do técnico Zé Ricardo e tomou o terceiro cartão amarelo no lance de campo. É, reclamação, porque na verdade ele queria que fosse expulso o Lucas Paquetá, que ele, querendo ou não, deu uma agressão no Eric do Botafogo, mas aí cabe ao juiz definir não ele reclamar da forma que ele foi, né, e acabou ganhando um cartão amarelo bobo e vai estar fora da partida. Tudo indica que o Matheus Fernandes continua no time titular para esse jogo contra a Chapecoense, que é um jogo dificílimo. Aliás, a Chape vai ter nessa sequência do campeonato dois jogos importantes. Esse com o Botafogo, já considero um, e o outro também com o Sport, que são adversários diretos. Seis pontos. Apesar de muita gente não gosta desse termo. É, em compensação, se o Botafogo ganha da Chapecoense lá, praticamente acabou a estância de rebaixamento. Quatro pontos, se eu não me engano, é o que o Botafogo precisa. Não, três pontos, uma vitória e um empate. É, na verdade é quatro, porque 45 pontos é a pontuação só para se salvar. Nunca vi um time com 45 pontos ser rebaixado. 44 eu já vi, então é melhor fazer 45. É isso. Olha, o Botafogo depois da Chapecoense vai ter pela frente o confronto com o Internacional, no Newton Santos. E até uma coisa interessante, que a gente vai observar muito nessa reta final, é que vão ter diversos confrontos entre times que estão lá em cima, contra times que estão lá embaixo. Isso vai mexer e muito. Palmeiras, por exemplo, de cinco jogos, né, que tem até final do campeonato, quatro é contra times do rebaixamento, da zona do rebaixamento. É, vamos observar aqui. O América Mineiro, a gente, infelizmente, eu acho muito difícil que a equipe mineira consiga escapar da zona de rebaixamento. Eu tenho uma opinião nesse momento. A zona do rebaixamento é Chapecoense, América Mineiro, Paraná e Vitória, né, nesse momento. Paraná já foi. O Chapecoense e Vitória. O Chapecoense 37, Vitória 35, América 34 e o Paraná 21. Eu acho que não vai alterar muita coisa, não. Acho que só o Chapecoense sai desse bolo. Mas a América Mineiro e Vitória acho que vai fazer companhia do Paraná. Fica uma vaga em aberto. Ó, o América Mineiro, por você ter uma ideia, vai pegar o Internacional nesta quinta-feira. Depois disso, a equipe mineira faz o jogo contra o Santos, ou seja, dois confrontos contra times que estão brigando ainda por Libertadores. Depois, o Palmeiras, que pode ser campeão justamente nessa batida. E, na sequência, o Bahia, no Independência. Pode ser que o América também já esteja rebaixado, a gente não sabe. Sim, dependendo da situação. Dependendo da situação. E que fecha com o Fluminense, provavelmente, no Maracanã. E lembrando que o América Mineiro trocou o treinamento. Tá com o Givanildo agora, né, voltou mais uma passagem, foi campeão no final da década de 90 com o América Mineiro. E tem um histórico com o América Mineiro. Sim. E lembrando que esse Givanildo não é o Givanildo Esperanto. Não, não, não. Esse Givanildo é só a partir das 3 horas aqui na Rádio Rio de Janeiro. O Botafogo, pra gente passar os próximos confrontos, vai ter o Internacional no próximo domingo. Depois do jogo com a Chapecoense, o confronto também é contra o time que está na Libertadores. Esse jogo é importante. Botafogo não ganha do Internacional no Newton Santos desde 2009. Exato. Depois vai pra São Paulo, vai pegar o Santos. Não se sabe se vai ser na Vila ou no Pacaibu. É um jogo que falta definir o local. E Botafogo não tem um bom retrospecto contra o Santos e São Paulo. Podemos dizer que tem a obrigação depois de vencer o Paraná no Newton Santos. Esse é o perigo, né? Lembra do ano passado contra o Atlético-Guaniense já rebaixado no Newton Santos na reta final? É, melhor não lembrar, né? Melhor não lembrar, não. E fecha essa participação. Deixa eu ver se eu pulei aqui. Deixa eu ver. Não, pulei não. Depois do Paraná vai ter pela frente o Atlético Mineiro. Uma independência fechando a participação do Botafogo na Série A do Brasileiro. E o Vasco, que joga contra a equipe do Fugiu, o Atlético-Guaniense. Atrás de Paranaense agora. Aí depois é Corinthians na Arena Corinthians. Aí vem a dupla muito complicada. São Paulo e Palmeiras e São Januário, que é jogos dificílimos. E encerra com o Ceará no Castanão. É, então a situação tanto para Vasco e Botafogo para fugir da Série B não precisa ser fácil. Eu acho que o do Vasco está pior. Porque ele está com, querendo ou não, três pontos atrás do Botafogo. E tem uma tabela mais difícil. É, a comparação Vasco-Botafogo. Porque querendo ou não, o Vasco tem três paulistas bem lá na frente ainda. O Botafogo já encerrou a quarta com o time de São Paulo. É isso. Então amanhã começa a rodada. E a gente vai comentar tudo isso a partir dessa quarta-feira. Fazendo esse esquenta para mais um brasileirão que segue firme e forte para a sua reta final. Certo, Miro? Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, Adriano Diz e Miros Marçaliz. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Secretaria Municipal de Transporte aplica nove multas por cobranças indevidas de tarifas em linhas de ônibus. Tenda do Consumidor realiza serviços no centro do Rio de Janeiro. Câmara dos Deputados conclui a votação da medida que cria a linha de crédito para as santas casas. Ministério da Saúde recomenda imunização contra a febre amarela antes do verão. Relatório da ONU aponta que o Irã respeita compromisso de acordo nuclear. União Europeia e Mercosul negociam para avançar resolução antes da chegada de Jair Bolsonaro à presidência do Brasil. Grande Jornal Rio Notícias. A apresentação Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens Tiago Marcolini. Marquesa Araújo. Camila Costa. E Miros Marçaliz. Redação Adriano Dias. Redação Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo Luhânia Ovin. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Analisando os Fatos com Eduardo Araújo.